Bota a primeira ofensa na tela aí, vamos ver, vamos ler. Primeiro comentário. Imagina o boleiro de salmão e apareceu o Madimbuli. Não, só concordo. Foi a pior leitura que eu já vi de comentário. Você não falou o nome do cara. Imagina o William Elswing. Mandou duas semanas já, ou seja, o cara nos ofende a uma cara já. Imagina o boleiro de salmão e apareceu o Madimbuli. Eu acho que vou te comer, vou te comer. Aquela vez que eu vim de terno, né? Vou te comer agora. Aí se eu colocasse o terno salmão... Tem resposta. Certeza que é o boleiro que respondeu. Certo, ele interage com o público, né? Tu fica brabo um pouco, né? Não, quando tem os caras que eu vejo, mas tu não jogou aonde pra falar de mim? Que história que tu tem? Deixa eu aproveitar. Espera, espera. Eu tenho um terno salmão lá. Só não sei se... Deixa eu aproveitar a ofensa do William. Muito bom. Você já se fantasiou, por exemplo, a tua esposa, Aline Rascunho, ela já falou assim... Ai, boleiro, me surpreenda, venha com uma fantasia diferente. Não, cara, pior que ainda não. Mas, cara, dá pra fazer. Tipo o quê? O que você imagina que seja uma fantasia bem erótica? Adequada? Pinguins. Pinguins? Pinguins do Batman. Pinguins do Batman. É só entrar na geladeira, cara. Pedir pro Lord Strides, mandar pra gente um terninho e uma graveta borboleta. Já fez essa experiência? Não, não, eu não tenho mulher, né? Aí é mais difícil pra mim. Mas eu faria, se for do desejo pra tornar a relação um pouco mais sexo. Mas vem cá, aqui em Porto Alegre, quando tu vem, de vez... Oi? Tipo assim, eu não faço. Não precisa ficar fora do ar. Fantasia, você já colocou alguma pra seus conteúdos? Não, não, não. Só de jogador? Só de jogador. Só de jogador. Ah, não, eu fiz um conteúdo que eu fiz o tio Phil e o seu barriga, né? Mas já veio pronto, né? Já veio pronto. E o seu madruga também. Ô, meu, tu já foi naquela festa fantasia de lajado? Não, cara. Não, nunca fui. Vai, eu fui. É fera, foi. Foi de quê? Eu já fui de Chaves, fui de cowboy. E já fui de jogador. Eu nunca gostei de brincadeira, assim, festa fantasia, brincar de super-herói, porque eu vou ser o quê? É, pode ser o fantasma. Não, eu só tenho pra ser de super-herói. Agora tem o Pantera Negra que é legal, mas antes eu ia ser o quê? Super-choque? O cara anda numa tampa de uma lixeira. Aí eu brincar de Dragon Ball tinha que ser o Sr. Popo, sempre. Ninguém quer ser o Sr. Popo. Não tem graça pra mim. É, pior que é verdade, meu. Não tem. Mas, meu, na frente faz um dia de lajado. Daí vem todo... Não, mas pode ser um cowboy, meu. Pode ser várias coisas. Quantos cowboy negrão tu já viu? Tu acha que negrão gasta dinheiro em cavalo? Não, mas daí o cowboy geralmente é gringo. Aí pode ser que tenha. Mas é que lá, meu, é a festa onde o cara mais pega a mulher. É ridículo. Não, lá, lá. É forte. É abejaçada. Mas uma fantasia que eu acho que pode ser legal é você ir de negudir. Você fica um pouquinho na festa e depois é mandado embora. Três minutinhos na festa. Fica três minutos. Me basta. Três minutos. Três minutos.